Todos os dias Mas o tempo que passou mais tempo do tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Eu me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a ver Nosso suor sagrado É bem mais medo que esse sangue amargo E tão sério E se eu acho Se eu acho Se eu acho Se eu acho Veja o sol dessa manhã Vão se usar A tempestade Que chega É na cor Nos teus olhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estou Estão Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acertar A voz E o que foi escondido É o que Te escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Nem todo Pois nunca As luzes Mas luzes Não terminas E o que Ou Se inscreva no canal